Laririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Ela é rainha do luar Ela vale mais para mim Que o céu, que a terra, que o mar Ela é a manobra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre Das mãos do Senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor, de esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci, o caminho perdi Volto a ti e me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo não O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse eu queria outra vez, mamãe Começar tudo, tudo de novo Ela é a dona de tudo Ela é rainha do luar Ela vale mais para mim Que o céu, que a terra, que o mar Ela é a manobra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre Das mãos do Senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor, de esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci, o caminho perdi Volto a ti e me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse eu queria outra vez, mamãe Começar tudo, tudo de novo